Amigos e amigas do canal, vamos agora a carreira 64 da cortina Anjo. No vídeo anterior, nós terminamos com três bloquinhos e aqui, ó, no final teve uma diminuição de um bloquinho. Faltou um bloquinho ou quatro pontos altos pra fazer, então, ó, se contar aqui, sobrou três correntinhas, ok? Então, eu citei essas três formas pra vocês saberem. E agora, vamos virar a nossa cortina. E na carreira 64, eu vou fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Dou a laçada e aqui, ó, nesse ponto alto da carreira anterior, eu faço outro ponto alto formando um bloquinho. Dez pontos altos, nove bloquinhos, quatro pontos altos, quatro bloquinhos, Quatro pontos altos, um bloquinho, dez pontos altos, um bloquinho. Bom, gente, e agora nós vamos começar a lateralzinha do anjo. E no vídeo anterior, eu falei que ele tinha uma pontuação diferente pra fazer. Vocês vão fazer, dar a laçada, vai aqui, ó, nesse bloquinho tem duas correntinhas. Vocês vão na segunda corrente aqui embaixo, faz um ponto alto, faz um ponto alto, faz uma correntinha. E aqui, ó, no próximo ponto alto, faz outro ponto alto. Ficando dessa forma. Você dá a laçada, conta, não na primeira argolinha, na segunda. Faz um ponto alto, faz uma corrente, dá a laçada, e aqui, ó, no ponto alto do lado, faz outro ponto alto. Eu vou chamar esses dois bloquinhos de bloquinho cruzado. Então, aqui em cima, vai tá escrito dois bloquinhos cruzados, ok? Sete pontos altos. Um lacê. Um bloco duplo. Um bloquinho. Bom, gente, e aqui, nós vamos fazer novamente. Nós já fizemos um bloquinho, e aqui, ó, nessa corrente, são, na corrente aqui de baixo, do bloco de baixo, são cinco correntes. Então, eu contei uma, duas, na terceira, eu fiz o meu ponto alto. Agora, eu vou fazer, ó, eu dou a laçada, conto uma, na última argolinha aqui, ó, do, da corrente, da carreira de baixo. Eu faço um ponto alto, faço uma corrente, dou a laçada, o meu ponto alto, ficando dessa forma. Aí, eu faço, dou a laçada, conto uma, duas, na segunda argolinha, eu faço meu ponto alto, faço uma corrente de espaço, e na próxima, já do lado, eu faço o meu ponto alto. Eu dou a laçada, eu faço o meu ponto alto, e aqui, ó, faço uma corrente de espaço, e aqui, eu faço outro ponto alto, formando três blocos cruzados, ok? Dois bloquinhos, um bloco duplo, um lacê, um bloco duplo, um lacê, um bloco duplo, um lacê, um bloco duplo, Um bloco duplo, um lacê, um bloco duplo, um lacê, um bloco duplo, um lacê, Um bloco duplo, quatro pontos altos, um bloco duplo, quatro pontos altos, um bloco duplo, um lacê, um bloco duplo, e terminado. Continuamos a nossa carreira 64. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê o seu joinha. Não se esqueça que isso ajuda o canal. Então, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Eu sou a Eliana Mariano e até o próximo vídeo.